Alô galera, eu sou o Vian Teclas, Arinaldo, vocalista, Vilma Cineves, vocalista, Quiremos Líndio do Carreço, vocalista. Nós somos a banda Caminhos do Forró, estamos aqui para agradecer o canal Carlão Costa, Bus Costa, esse cara é moral galera, se inscreva no canal, obrigado pelo seu trabalho hein Carlão. Estamos juntos, um abraço do Caminhos do Forró.